Apesar da maior demanda do consumidor por proteção de dados, as empresas ainda têm dificuldade em garantir segurança digital. Entenda agora por que isso é um problema. E as empresas também tendo que se adaptar a essas novas realidades cada vez mais rápido. Então tem uma pesquisa que, assim, para os Estados Unidos, né? Que a geração Z lá vai ser a maior geração. Então, do ponto de vista de base de consumidor, as empresas vão cada vez mais ter que endereçar essas preocupações e essa forma de consumir, essa forma de consumir informação, essa forma de produzir informação, de decidir como que compra, de conquistar a lealdade do consumidor. A gente até falou isso em um episódio aqui, vai aparecer o link na descrição, sobre especificamente serviços financeiros. Mas quanto mais se pesquisa a geração, mais se descobre que isso não é aplicável a um setor só. É um comportamento mais generalizável, assim. E as empresas não estão conseguindo ainda entregar esse tipo de demanda. Então, assim, qual é o gatilho do consumidor jovem? O consumidor jovem fala, eu estou disposto a te dar meus dados, mas você precisa manter eles seguros. Se você não mantiver, eu não compro com você. E as empresas do outro lado, elas estão com esse problema que você já falou lá no início, de, ah, 90% considera que consegue mitigar riscos digitais, mas quase 60%, 57% delas, teve algum caso de vazamento de dados nos últimos 12 meses. Então, assim, as empresas são confiantes demais na capacidade delas de manter esses dados seguros, não estão conseguindo entregar ainda. E isso é um problema, porque se você pensar que quem, de fato, vai ter um potencial para crescer é quem conseguir conquistar esse consumidor, o que a gente vem falando até nos últimos episódios sobre a importância da cibersegurança, ela deixa de ser só importante para você conseguir ali, né, oferecer, você tem que oferecer segurança para o seu consumidor, né, do ponto de vista de uma coisa ser necessária. Mas ela passa a ser também uma estratégia de crescimento. Você não vai conseguir crescer se você não conseguir resolver esse descasamento entre o que você acha que consegue entregar, né, de proteção, e o que você realmente está entregando. Porque com a galera mais velha, talvez até funcione. Pô, teve um caso de vazamento aqui, teve um caso de vazamento ali. Ah, mas, ó, criamos soluções. Um consumidor mais velho talvez até não vá embora por isso. Mas o foco agora, a geração grande que está ganhando poder de compra, que está entrando no mercado de trabalho, que está pautando tendência, que está pautando comportamento, não vai. Então, acho que isso revela a importância do assunto cibersegurança, a importância de confiança digital. Então, é por isso, inclusive, que a gente vem falando mais e vai continuar falando. Mas para continuar acompanhando, vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Isso aí, gente. Vem saber sobre a geração Z. Tchau, tchau.